Rafa queria aproveitar o clima de festival que nós passamos e sugerir você falar sobre a importância de estarmos juntos e também a importância de estarmos mais próximos de você é verdade neste festival nós tivemos 510 pessoas e creio que 8 países depois vou confirmar foi uma festa inclusive o nome festival passou a ser utilizado por causa disso antigamente era congresso nós fizemos vários anos e sempre congresso congresso, congresso, até que chegamos a uma conclusão de que congresso é muito sério, o nome congresso é muito sério e o que nós fazemos é muito alegre, é uma festa e aí alguém propôs festival e ficou festival e deu certo mesmo a maior importância do festival nem são as vivências é claro que professores incríveis as maiores autoridades dão aulas nos festivais duas ou três aulas ao mesmo tempo acontecendo algumas são quatro até quatro ao mesmo tempo acontecendo e a pessoa escolhe o que ela precisa o que ela gosta mais e vai ali ou até o professor de quem ela gosta mais e vai lá e assiste participa da respectiva aula algumas são aulas só para instrutores a maioria é aberta aos alunos também esses alunos precisam estar num determinado grau para poder participar dos festivais quando o aluno entra ele é aspirante se ele ler o ser forte voluntariamente e fizer que se ele quiser fazer o teste do livro então ele passa para sádraka é isso? é isso? para sádraka e como sádraka me parece que ele já pode participar é isso? já pode participar de festivais eu pergunto porque eu estou fora desse ambiente eu não estou no front eu vivo recluso numa caverna e fico só escrevendo meus livros e revisando os livros dos meus amigos dos meus supervisionados e realmente eu não sei como eu não fiquei balofo porque é o dia inteiro sentado escrevendo e lendo escrevendo e lendo escrevendo 14 horas por dia disso então o front já não é mais assunto meu para isso nós temos os nossos ministros que são os diretores das escolas e proprietários das suas respectivas empresas temos o conselho administrativo que também é outro organismo e temos o colegiado dos presidentes de federação então hoje eu estou eu estou bem fora dessa área administrativa e não convivo praticamente nada com as pessoas o meu prazer de conviver é suprido nas terças-feiras quando eu venho para cá e nós podemos nos ver e conversar e tudo mais ou nos festivais também porque nos festivais eu posso ver as pessoas de vez em quando dar um abraço de vez em quando sentar para conversar com alguém mas para participar do festival a pessoa precisa ter lido o ser forte quando é preciso ser forte por que isso para que ela saiba também o que ela está fazendo para que ela saiba quem somos nós o que está acontecendo ali para não chegar com falsas expectativas e depois se decepcionar e também porque uma pessoa que já aceitou estudar um livro e prestar o teste do respectivo livro é uma pessoa que em princípio ela já é mais disciplinada é uma pessoa que aceita normas é uma pessoa mais educada e que vai nos proporcionar um ambiente muito gostoso muito sadio como de fato sempre foi nossos festivais primam por um ambiente extremamente saudável apesar de alegre e o comentário que sempre fazem os funcionários dos hotéis às vezes o comentário vem do gerente às vezes o comentário vem dos garçons às vezes vem de outros funcionários mas sempre comentam que é um grupo tão grande de pessoas em sua maioria jovens e no meio do festival não são só aulas também tem as festas então o pessoal fica dançando e tudo e tem a piscina enfim pessoal alegre passam essas pessoas passam três dias e não quebram nada uma ou outra exceção mas assim muito raramente normalmente não quebram nenhum copo e os organizadores locais quer dizer os donos dos locais eles ficam muito impressionados com isso como não sai briga não sai nem briga nem de alguém falar mais alto com o outro é um ambiente muito saudável agora imagine para você conseguir que 500 pessoas maioria jovens passem três dias juntos com festa com aulas com tudo e ninguém tenha nenhuma atitude nenhuma atitude reprovável que todos preservem a civilidade boas maneiras boas relações humanas só isso já é um grande trunfo já é algo aqui nós devemos tirar o chapéu e a maior importância dos festivais como eu dizia nem são essas aulas é o convívio é nós podermos estar juntos e uns servindo de exemplo para os outros muitas vezes alunos novos alunos que ainda estão no grau de sádra que quer dizer praticantes são pessoas que ainda estão vindo há pouco tempo de outros ambientes que até então tinham outros valores e se surpreendem e se apaixonam normalmente todo mundo que vai a um festival pela primeira vez sai de lá pisando nas nuvens e não fala em outra coisa durante uma semana é apaixonante mesmo o festival é uma experiência inovidável é qualquer coisa muito especial muito especial